Muito boa tarde, meu caro Adalberto. É com grande prazer que a gente tá aqui, ó, junto ao guia de turismo. Vamos conversar com Cleomar Macedo, uma das turistas. Daqui a pouquinho a gente conversa porque as demais estão aqui, ó, na Casa da Cultura. Mas o Cleomar é quem vai nos informar o que foi que aconteceu, que inclusive é um jeremoabense praticamente nato e que retorna à cidade, né, Cleomar? O porquê dos turistas estarem aqui? Olá, Reginaldo. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Jeremoab FM. Um grande abraço para o meu amigo de infância também, Adalberto Moreno. Um grande abraço. Eu sou filho de Jeremoab, realmente. Vivi aqui até os 14 anos, mas nunca deixei de vir aqui. Tem muito parente aqui, tem muita raiz aqui, muita história. Toda a história da minha vida passa por essas calçadas, por essas praças, essa Serra da Santa Cruz que a gente acabou de visitar. Então, eu tô no turismo há quase 15 anos já, né? Estudei turismo, fiz faculdade, fiz mestrado, todo na área do turismo, né? E um grande sonho da minha vida não é só levar grupo para todo o país como a gente leva e também para fora do país. Há 15 dias atrás a gente estava no Chile, mas estivemos na Europa também. Estou voltando para a Europa agora no final do mês. Mas um grande momento da minha vida nesses quase 15 anos, sem medo de errar, eu ainda tô aqui tremendo, a ficha não caiu, mostrar para o mundo que a minha terra, que o Sertão da Bahia, que Jeremoab tem potencial turístico, que os gestores tenham um olhar. O turismo, gente, é um segmento da economia tão importante para a economia do mundo que consegue se mobilizar, consegue evitar o êxodo rural, aquece a economia do local. Então, o potencial é muito grande. Então, eu tô realizando esse sonho, que é trazer, olha só, a semente plantada, dia 1º de setembro de 2023. Grave essa data, 35 pessoas que acreditaram nesse sonho. Então, tá lançado a semente. As 35 todas são pela primeira vez que vêm aqui? Sim, sim, sim. Todos, todos. Estou tendo, assim, todo o suporte logístico, de informações também do meu amigo Pedro Som. Então, tá fantástico. Estou, assim, radiante. Estou muito feliz. Eu tenho certeza que essa semente a gente vai colher muito. Agora, mais uma vez, eu gostaria muito de chamar a atenção dos gestores, seja lá qual for. Dê um olhar para o turismo, porque Jeremoab tem história, tem gastronomia, tem beleza natural. Minha gente, você não sabe o que vocês têm na mão. Quais foram os locais visitados hoje? Então, como nós estamos indo à Petrolina, vamos passar indo em Canudos, né? Então, a passagem de Jeremoab é rápida, como eu falei, essa é a semente. Já visitamos a Serra da Santa Cruz, né? O grupo ficou assim, maravilhado. O acesso está ótimo, tem as estações também, né? Durante o percurso. Todo mundo adorou. Acabando de visitar também a nossa Igreja Matriz de São João Batista, também super conservada. Mas é um momento onde eu fui batizado também, né? E estamos visitando agora a Casa da Cultura. Saindo daqui, a gente vai almoçar em Jeremoab, ou seja, vamos deixar um pouquinho na economia, uma injetada aqui na economia de Jeremoab. Depois vamos seguir, iremos também ainda para o Caritá visitar a Associação de Mulheres, para a gente visitar aquele trabalho fantástico que elas fazem lá, de tesselagem, né? Tudo manual. E quem sabe, comprar alguma coisa lá para deixar esse reconhecimento do trabalho delas. Falando no artesão, a equipe pôde também aqui acompanhar, veio de perto os artesões de Jeremoab. Sim, sim. Está todo mundo olhando aqui, né? Alguns já compraram algumas peças. Eu já estou de olho em nenhuma lei, já deixei até encomendado já. Então, é isso aí. Eu queria mais que tivesse aqui, por exemplo, gente com barraca de doce, as coisas típicas daqui. Na próxima vez, mais uma vez, repetindo, é a semente plantada. Eu tenho certeza que a gente vai germinar, vai... A próxima vai ser ainda em 2023 ou só lá para 2024? É. A gente está com um projeto aí, provavelmente, para janeiro. Que aí vai fazer um projeto até maior, para passar vários dias. Eu estou tendo muita dificuldade com a questão de hospedagem de Jeremoab, mais uma vez. Invista na hospedagem, que faz tudo, fazer turismo e não ter uma hospedagem realmente não dá, né? O pessoal vem aqui e vai gastar a hospedagem na cidade vizinha, em Paulo Afonso, enfim. Então, é muito importante. Então, está tudo já engatilhado, assim, para janeiro. Fazer um negócio maior, de passar até três, quatro dias aqui em Jeremoab, tá? Só fazendo várias visitas na cidade do entorno, tipo Paulo Afonso, Cachoeira, fazer canudos, enfim, né? Rasa Catarina, se for possível. E o que diz, meu cara Adalberto, aquele que pela primeira vez pôde lá do alto da colina, daquele local onde aconteceu uma história que todos, alguns, ou entre aspas, têm conhecimento, o Chico Gato, o vaqueiro, que correu atrás daquele touro bravo, uma vez que a moça estava sendo prometida para quem pegasse o animal. E lá morrem o homem que havia prometido a sua amada trazer aquele touro, o cavalo e também o touro bravo. Qual a impressão que vocês, turistas, levarão para Aracaju? A impressão maravilhosa, como disse Cleomar, agradecemos a Agência Verdear e esse gestor que teve a ousadia, né, de estar dando esse início brilhante a essa história. Aqui vocês têm muita coisa. Vocês têm histórias, vocês têm artesanato, vocês têm cantores, vocês têm pessoas aqui dentro que falam a história com muita emoção e com muita verdade. Quero parabenizar todos os gestores pela Igreja Matriz, pela Casa da Cultura que está sendo muito bem cuidado e dizer realmente, não deixem de perder essa grande oportunidade que vocês têm na mão, né, evidenciar o turismo de Jerimoaba, porque vocês têm história. História é cultura, história é nosso Brasil. Vamos valorizar o nosso Brasil. Então, primeira vez que está vindo ao município. Primeira vez, encantadíssima, né, com tantas belezas naturais, com tanta história. Com relação ao turismo, aos pontos turísticos. Impressão boa. Excelente, excelente. Seja sempre bem-vinda ao nosso município. Agradecemos demais toda essa recepção e dizer que vocês têm tudo para cada vez mais o turismo alavancar e desejamos boa sorte. O nome da turista é a... Paula Hardman, de Aracaju, fisioterapeuta. Repórter Reginaldo Alves é o comandante do Trovão Cinza da Notícia para Notícias da 106 Adóquia.